Frases de Chico Xavier para acalmar o coração. Senhor, ensina-nos a orar, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. O amor não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó já deixou de ser laço. A prece é um ato de comunhão com Deus. O tempo é a sombra da eternidade. O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa fica para trás. O homem que perdoa não carrega o peso do rancor em seu coração. Precisamos entender que cada um de nós vive o que tem condições de viver. Ninguém foge às leis divinas. A vida apenas exige ser vivida. Dá mais atenção a vossas realizações do que ao que as pessoas pensam a vosso respeito. Aqueles que guiados pela simplicidade conseguem viver de forma equilibrada, resolvendo os problemas à medida que eles aparecem. Muitas vezes, Deus permite que a gente passe pelo pior para que depois possamos viver o melhor. A cada um segundo as suas obras. As almas encontram-se entre si como nuvens para compor a harmonia do amor. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Novamente, a cada um segundo as suas obras. Nada é por acaso no mundo de Deus. Não te esqueças, pois de que a dor, tantas vezes amarga, é um manto de silêncio na escola de evolução. Ame o que a vida lhe oferece. E ela lhe oferecerá aquilo que você merece. Agradeceremos por tudo, visto que o bem é sempre o melhor. Por mais embaraçoso, te pareça o caminho, não te detenhas. A árvore da bênção, plantada por tuas boas mãos, nunca morrerá. Que assim seja, graças a Deus.